O que está acontecendo, meu filho? Aquela casaca não é do seu pai? É uma brincadeira que fizemos, mãe. A casaca é do papai e o vestido da titia Dolores. Oi, oi. Boa noite. Boa noite. Como vai, senhor? Tá bom. Tem uma pinga aí, dona? Fiquei tão satisfeita por você ter vindo, Fernando. Essa situação é humilhante pra mim. Fizemos isso para que vocês pudessem se aproximar do Celeste. É por ela que eu tô passando tanta vergonha. Trouxe minha pinga aí, ô. Eu não vou ficar sem beber nada. A senhora desculpa. A gente vem aqui, não come nem bebe. Tô com uma dor no pé que não aguento mais. Ah, vai sujar, seu copo. Eu quero apresentar-lhe, Celeste, filha do seu Pedro. Seu seu Gisminho. Muito prazer. Essa é a dona Floriana. Muito prazer. Esta é o Fernando, nosso filho. Porcaria de vida. Bem, agora os senhores podem ficar à vontade que nós vamos dançar. Você sabe o que eu tô reparando? As moças daqui andam, né, durinhas, né, aqui dentro de casa. Porque na rua, eu não sei se ela reparou. Na rua não são duras assim, não. É meio, tudo meio, né, desbarrancado. É uma pena que sua esposa não esteja viva. Neste momento, ela seria muito mais feliz do que todos nós. É verdade. Você tem razão, Orlando. Minha senhora adorava Celeste. Esse casarão se tornou triste depois do desaparecimento de sua esposa. Celeste devolveu-lhe alegria. A presença dos filhos sempre nos traz alegria. Eu nunca mais me separarei de Celeste. A presença das filhos sempre nos traz alegria. Amém. 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 Cê tá gostando daqui? Estou. Vocês são tão bons. E do seu pai, cê gosta? Meu pai, eu encanto. Encanto nada, ele queria botar nós pra fora da festa. Não foi, mulher? Foi, sim. Não, o papai estava um pouco nervoso. Nervoso nada. Seu pai só é homem cercado de capanga. Falou em capanga, apareceu um lá. Ô moça, seu Pedro mandou buscar a senhora. É, nós estamos conversando um pouco. O que que tem? O patrão deu ordem pra não deixar ela conversar com vocês. Cala a boca aí, rapaz, e vê como falar com a menina. Tenha paciência, meu filho. Não há mar que sempre dure. Vambora. Madre, deixa a menina. Não. Deixa a faca no imbigo desse. Vão. Agora, filho! Não bufa perto de mim. Vai pra lá. Vai, filho! Agora, filho. Não puxa perto de mim. Vai pra lá! Vai, filho! Oh, Dona Freira. Sabe, Dona Freira, conforme nós estávamos conversando lá dentro, o seu Pedro está errado. Porque a senhora, veja bem, foi ele que criou. Mas ele não é o pai. Mas, seu Sugismundo... Espera aí, espera aí. Esse negócio de Sugismundo vai dar briga aqui. Porque o meu nome não é sujo, não. Ele, seu Pedro, que quer chamar eu de sujo. Por isso que ele fala Sugismundo. Mas o que a mãe botou mesmo? Minha mãe botou Sugismundo, não foi Sugismundo. 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 É, sim, senhora. Pois é, seu Sugismundo. A situação não é fácil de resolver. Ele a estima como filha. E o senhor também. Pois é. Nós estamos empatados. Mas o pai mesmo, né? Porque ele é o pai falsificado. Agora, o pai mesmo do parágrafo é o velho aqui. Ah, compreendi. Quer dizer que o senhor é o pai de Celeste? É, sim, senhora. E a mãe? A mãe não é eu, não. A mãe é a Floriana. Certo. Mas o senhor já falou com o seu Pedro que o senhor está querendo levar a menina para a sua casa? Ah, dona Freira. A senhora agora, desculpe, né? Mas a senhora está engrossando. Quem é que falou em levar a menina para a casa? Eu estou dizendo que eu sou pai e eu tenho amor na menina. Não quero ficar longe. Mas o senhor não está longe? Como a senhora está por fora, dona? O senhor Pedro foi lá em casa e falou para nós assim. Só cês chegar perto da menina, só cês conversar com a menina, eu mando passar fogo no cestum. Ah. É. Mas isso é desumano? Não, senhor. Inbissolut. Foi ele mesmo. Não foi humano, não. Foi ele. Não, seu Sigismundo. O que eu quero dizer é que o procedimento dele é desumano. Eu vou falar com a Celeste. Então aproveita e levar isso aqui lá para dentro. Tá bem, seu Sigismundo. É de manhã vou trabalhar.